E olha eu aqui de novo, sejam muito bem vindos a Universo e Trump Hunters, bora nós, bora lá, bora jogar né Primeiramente eu gostaria de mandar um salve aí para os meus inscritos, alguns inscritos aí, né O canal vem crescendo aí devagarinho, um salve aí para o Fernando Nunes, Ricardo Brito, Gabriel Paulo, Tainan Silva também Leontino Godoy, isso aí, isso aqui eu não conheço, esse nome aqui eu não consigo falar, não sei se é Se é brasileiro, mas é, é o Caprem, tá, desculpa aí, eu não consigo entender Matheus Lima, o David Maia, o Jonathan Florentino de Moura, tem mais inscritos aqui ainda Tem o Ivando Valença, acho que é Ivando Valença, o Cristiano Lima Silva, a Tatiane Seda Cruz, olha aí a Tatiane Paulo Lobato, tem mais, tem o Fred Menezes, tem o Anthony Freire, mais um salve aí para todo mundo Rafael Marques, aí Rafael Marques, Rodrigo Serra, o Tony Santana, o Geraldo Mangela da Silva, mais um salve para ele A... o Sir Lancelote ou Lancelote, é Lancelote, desculpa, é o Sir Lancelote, Alessandro Silva, o Olie Gamer BR, VJT Brito, legal, um salve para vocês todos aí, Thiago Neumann, o Thiago Neumann, o Cleber Camargo, é cara, um salve para todo mundo aí, e que eu não falei, desculpa aí, tá que tem muita gente aí deixa eu ver se eu consigo falar mais uma galerinha aqui mais uns 31 e se eu consigo o pessoal vai chegando, vai se inscrevendo no canal e se eu não falei o nome de tudo, não dá para falar o nome de todo mundo, mas da maneira do possível eu vou mandando um salve aí pessoal, beleza? pessoal que se inscreve, que comenta que compartilha então beleza, deixa eu ver aqui vamos lá então, vamos para o jogo então muito obrigado aí pessoal que se inscreve, que comenta que compartilha o vídeo deixa aquele joia muito importante pessoal, vocês deixarem o joia ajuda muito o canal, ajuda o vídeo a pegar mais relevância vocês não gostam do jogo, mas esse jogo é chato mas dá um ajudinho para a gente no canal é que o canal só tem a crescer e quanto maior cresce melhor para vocês, melhor para mim também fazendo mais conteúdos aí para vocês, tá bom? então vamos lá então né, Lost Castle mais um jogo xarope um jogo chato um jogo que os troféus exigem uma certa quantidade de sorte sorte também é no jogo eu não gosto muito de pegar troféus relacionados à sorte que é chato pra caramba é uma carniça mas é o que o jogo tem a oferecer então como eu já escolhi esse desafio estou fazendo ele na medida do possível então vamos lá estou destrinchando aqui estou fazendo um farming não coloquei muitos vídeos ainda estou fazendo um farming depois eu vou assim que eu estiver terminando o farming então eu vou deixar o máximo para ir para mim para ir para o nível um level mais difícil no caso o level pesadilla que é o level pesadelo que acho que está escrito pesadilla e estou fazendo esse farming e assim que possível eu vou colocar lá no outro level e farmando aí todos os leves na medida possível e eu estou postando bem pouco vídeo eu estou muito atarefado esses dias aí mas vamos lá devagar e sempre então vamos aqui continuar eu estou com dois fantasmas e um terceiro aqui esse carinha aqui aquela gosminha deixa eu dar uma dica aqui para vocês o que acontece vejam aqui nesses slots aqui tem 5 aqui eu tenho 1 aqui eu tenho 4 aqui eu tenho 10 então eu já peguei 5 pedras 8, 4 então aqui de 10 10 HP mais 2 de ataque 1 de defesa critical então aqui já vai contar os itens aqui eu tenho o fantasma o espírito de gelo que está ali comigo esse da coroa que é aquele que sumiu que estava ali que é a gosminha está aqui também e esse aqui que é o espírito do poder vamos colocar espírito que controla o poder o espírito do poder tá beleza aí o que acontece aqui tem dois lotes percebam que eu tenho mais dois vazios ali se eu completar vamos supor que antes de eu fechar esse esses slots aqui aqueles dois espaços ali ele vai encher quando eu pegar o próximo se eu completar todo você não vai ter espaço para colocar mais nenhum então se você aparecer um fantasma nesse meio tempo e você tiver com tudo cheio aqui que você enche você não vai conseguir pegar o seu terceiro fantasma ele não vai aparecer então tome cuidado sempre bom dar uma olhada porque você enche rapidinho dependendo a quantidade de itens então você toma cuidado aí vai pegando na maneira possível ah não vou pegar isso aqui esse anel que não tinha pegado então na maneira possível você vai pegando e vai olhando você pegou dando uma olhadinha se tiver dois fantasmas como eu tenho aqui então eu tenho dois espaços cabe mais dois qualquer coisa um anel um poder cabe mais dois aqui então tá e aqui é o fator sorte apareceu essa loja eu já consegui comprar os três comprei os três eu comprei o primeiro lá na primeira fase o segundo na segunda e esse aqui então é o fator sorte muitos tem que jogar jogar, jogar até acontecer não adianta que você não vai dropar em baú você vai pegar em loja ele vai aparecer em loja pra você comprar tá bom então vamos aqui comprei terceiro fantasma tá aí o troféu mister of spirits master of spirits então tá aí três fantasmas difícil chato xarope tá bom é isso aí é chato porque tem um fator sorte não adianta você querer ah mas eu vou jogando e tal eu não consigo pegar é sorte a loja vai aparecer aleatoriamente então é um troféu como eu falei eu não gosto troféu fator sorte é muito vou comprar mais um aqui então agora lembra aquele slot lá ó tá aqui ó tá quase cheio eu só posso pegar mais um item mais um item que pra mim encher ele ali ó falta um espaço só tá e se aparecer um outro item aqui pra mim comprar eu já encho ele não consigo pegar mais nada então vocês ficam atentos aí fiquem atentos quem tá acompanhando quem tá querendo jogar tá bom fiquem atentos a esse a esses slots aí tá se ele encher tchau deixa eu ver o que eu tenho pra comprar 70 aumenta a minha defesa eu tenho porções aqui também dá pra comprar aqui deixa eu ver aqui vou comprar tudo vou comprar isso aqui 15 tem mais um tem o sofé de porções também não sei como é que ideia vamos ver aqui eu vou comprar essa vou tomar fiquem grandão vou comprar essa tomei fiquei loucão comprar mais essa e ganho um de defesa e peguei isso aqui então é isso aí 3 contatos e sobrou isso aqui vou comprar agora que eu tava só esperando o encher né e pegar os fantasmas quase aqui no final vamos lá então entrei na sala aqui na sala secreta que falou tem umas pegadinhas ali 3 fantasmas e vamos embora foi bem no final mostrar as skills lá como é que estão vocês verem ó tô com 4 né a lança eu não troquei tchau O que é isso? Nem fiquei muito preocupado Peguei mais um Em salvar, nada disso A preocupação era os troféus mesmo Eu não salvei, enfim, nada Pode ser que eu salve aqui Acho que não Vou salvar aqui O que é isso? O que é isso? Beleza Agora aqui Aqui a gente salva, né? E vamos fechar E vamos fechar O que é isso? Eu peguei, ah tá, uma maçã só Então vamos aqui para o embate aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso, cai na casca de banana, também caiu Pelo menos isso aqui cai, né? Tem uns que não cai O que é isso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma cristal Isso aí 540, joia O que é isso? O que é isso? 204, 305 em ouro, almas, beleza? Então tá aqui ó, essa aqui, a skill, né? Aqui ó, vou deixar aqui no máximo Depois tem essa aqui que é 234 Essa aqui é 244 236 E aí 236 Aqui vai até 10 Aqui vai até 10 Caraca Aqui até 10 também Aqui vai quase no máximo Tô faltando mais um Depois os baús aqui Aí a gente vai lá Aí a gente vai lá E assim que eu tiver perto de algum troféu Ou pegar algum troféu Eu faço um vídeo mais curto Eu não vou fazer com 800 gameplay, né? Vai ficar muito tempo Vai ficar muito vídeo Já tem muito vídeo aí já Então já tô fazendo um Um resumão aí Beleza? Então Então aí tá aí mais um troféu Mais um Troféu Mais um Virei mais uma vez Acho que é a quarta ou quinta vez Não sei ainda E aí começa a nossa caçada de novo Agora tem um Acho que outros troféus Matar inimigos com armas específicas Também tem que dar uma olhada Tá ok? Gostou? Comente, compartilhe Deixe aquele jóia Tá? Eu vou ficando por aqui Você vai ficando por aí Um abraço a todos Fui